Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Santa Rita de Cássia, na Itália, província da Úmbria. Um pequeno povoado chamado Rocaporena, bem no alto dos montes apeninos, na montanha região, nasceu Santa Rita no dia 22 de maio de 1371. Vila Lugana, no norte de Madrid, na cidade de São Paulo, após uma mensagem de um anjo, deu à luz a uma menina. Eita, meu Deus do céu! Desde pequena, apareceram em Rita os primeiros sinais de virtude que, sob influência da graça divina, ela desenvolveu sua bela alma. Aos 15 anos, casa-se. Desde então, a vida apresentou-se cheia de agruras, perdeu o marido e os dois filhos, recolhendo-se ao convento em Cássia. Após tanto sofrimento, em 22 de maio de 1447, morreu e se libertou dos vínculos que a apreendiam a terra. Por felicidade de nossa terra natal, é nossa padroeira há mais de 150 anos, e os seus devotos todos os dias sentem-se protegidos pela santa dos milagres impossíveis. Renove sua fé e peço uma graça a Santa Rita de Cássia. Ela o atenderá. Bom, se ela for atender, a Bíblia está toda errada, viu? Vocês podem queimar a Bíblia, católico, porque Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Somente Ele intercede por nós, junto ao Pai. E não vai ter Rita nenhuma que faz milagre, não. Isso aí é tudo mentira, tudo invenção, né? De Roma, do catolicismo romano. Isso é tudo mentira, filho. Ah, que com 62 anos deu à luz coisa nenhuma, filho. Isso não é questão de fé, filho. É questão de fé. É você crer nas Escrituras, no Evangelho, o poder de Deus. Cidade Santa Rita do Passa 4. Estou tentando entender a cidade. Estou tentando entender lá o letreiro, mas está meio difícil daqui. Estou escutando um batuque lá na cidade, da Misericórdia. E aqui é perto de Itambaú. Vamos lá para o centro. Aqui é a fonte, fonte de Santa Rita. Misericórdia, né? Céu, altar, abarral mesmo. Sangue de Jesus tem poder. A gente parou aqui, ó. Ao redor aqui, né, da igreja. Até a gente tem carro, né? Em todas as ruas aqui, ó. A gente parou longe para não chamar atenção, né? A Kombi, né? Não vê que são crente, né? Para a gente poder entregar os folhetos ali, né? Olha lá. A outra vez que a gente passou aqui, a gente já... Tinha deixado uns poucos folhetos, né? Em volta ali da igreja. Mas dessa vez trouxe mais. Muito carro na cidade. Pegava um folheto a de monte aqui, hein? Estamos em um mundo melhor. Por isso estamos aqui. É o mundo melhor. Não sei onde que esse povo está vendo o mundo melhor. Jesus. Tributa a Tim Maia. Tributa a Tim Maia. Nóximo dia 27, Sabatão. Sabatão, animadão. Todos estão convidados. O que é isso? Agradecemos o Ana Moraes, Gonçalves de Almeida, diretora do programa Incínio Integral, Nércio Fernandes. Nossa, muita gente. O procurador da Conferna. É o palco aí, os políticos. Festa religiosa, hein? Obrigado ao Camile, minha assistente aqui. Obrigado, Camile. Os mestres. Políticos. É o nosso desfile em comemoração aos 163 anos de nossa cidade. Que beleza. Amanhã, programação religiosa, hein? Amanhã vamos ter a programação religiosa em vários horários do dia, missas, né? Olha isso aqui. Todos estão convidados a participarem. Que é mesmo? Hoje não sei que é mesmo, galera. Não sabe, quer mesmo? É o dia todo hoje. Poxa vida. Que bom, hein, caros? Bom. Eméfi do Caíque Laura Suriane Bardulho. Escola Municipal de Ensino Fundamental do Centro Integral. Cachaça Montagem. Aquilo é o Centro Adolescente. Viva a igreja. Acomunicadoras, professora. Será que dá muito lucro? O mês inteiro fazendo festa. Chope à vontade. Isso aí. Festa de católico. Olha. Olha. Será que tem imagem de escultura aqui? Tem pra todo gosto, ó. Festa religiosa, regada a chope. Uma festinha bem menor que essa em Valinhos. Dava muito dinheiro, viu? Dava muito dinheiro. Pra o altar. Tem o nome dessa aqui. Amanhã é a festa religiosa. Pera. É a festa religiosa. Me la va ter que��. Tenta mais lastخر. É que tem a vibe. Estou em Rio de Janeiro. Ajoelhando diante da estátua de um morto. Está vendo? Fala que não é idolatria, não. É Jesus morto para todo lado, oito aqui foi flechado, e a rainha do céu toda poderosa. Essa aqui deve ser a Fátima, essa, sei lá, não tem o nome aqui, deixa eu ver. Essa é a Fátima, essa aqui, Senhora das Graças. É muita idolatria, gente, misericórdia. Padre todo feliz, né? É, filho, vão ter que pagar caro por essas almas aí, ó. Políticos, padres, vão ter que pagar caro por isso, viu? Essas almas estão sendo enganadas, estão na idolatria, viciados em bebida, em cachaça. Porque a religião não liberta o homem. Acreditar em Deus, em Jesus, isso aí. Isso é nascer de novo. Esse é meio-dia agora. Sangue de Jesus tem poder. Queima esses demônios, Jesus. Está queimando toda a idolatria. Tem misericórdia. Amém. Com licença. Não, não, tá bom. Obrigado. Vim de cobra. As crianças A pintura na cara das crianças Você recorda Dessas crianças Tá vendo o que é catolicismo romano As crianças pintadas Como se fossem Aquelas deusas egípcias Deus tenha misericórdia Dessas crianças Esses adultos são Cabeçadura Não acreditam mais E as crianças Indo para um caminho sem volta Faz tempo que tá esse desfile Desde a hora que eu entrei na cidade Faz tempo As crianças Sacrificando As crianças molóquias Molatria Mesta de ídolos Por isso que existem as escolas É um esquema bem tramado Com certeza É um esquema bem tramado Olha a avenida Cheia de gente de cima e embaixo Não vem se colocar folhetas nos carros Nossa Quanto o povo fica aqui no desfile A gente tá lá Colocando nos carros É todas as escolas Comecei a falar de novo Olha lá Tá pra onde? É um hino É um hino pro inferno mesmo Essa idolatria de Rita aqui Só Rita e cachaça Tá pra onde? Tá pra onde? Tem até lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL